Boa tarde, agora há pouco os profissionais do Hospital Alberto Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o Sr. Ministro de Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Na última sexta-feira, o Almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, decidiu que o cloroquina não poderá ser vendido para outros países. Afinal, esse medicamento também é usado no Brasil para combater a malária, o lúpus e a artrite. Tenhamos fé que brevemente ficaremos livres desse vírus. Um forte abraço a todos e fique com Deus!